O futebol chinês foi por alguns anos a mina de ouro dos jogadores de futebol, especialmente para os brasileiros. Porém, de um tempo pra cá, as coisas mudaram bastante. Os times antes bilionários passaram a se ver em dificuldades. Você vai entender nesse vídeo, tudo o que aconteceu e por que, agora em 2023, ninguém mais tem vontade de jogar na China. Como há muitos jogadores brasileiros envolvidos nessa história, eu conto tudo pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Vocês devem se lembrar que ali por volta de 2016, 2017, os times do futebol chinês começaram a fazer grandes contratações. Eles tinham, inclusive, o apoio do próprio governo pra poder contratar jogadores estrangeiros. Essa ideia era pra poder fomentar o futebol no país, expandir as marcas dos clubes e desenvolver os jogadores do futebol nacional. Eles acreditavam que seria mais fácil os próprios jogadores chineses evoluírem se eles tivessem ao lado deles jogadores estrangeiros. Foi aí, então, que começou a haver um grande investimento em jogadores do futebol brasileiro, alguns jogadores do futebol europeu. Essa foi a estratégia utilizada a princípio. E aí vocês perguntam, mas qual era a ideia do governo em incentivar o futebol pra que os jogadores do futebol nacional evoluíssem? Era simples. O governo da China sempre sonhou em participar e vencer uma Copa do Mundo. Então eles viam a chegada dos jogadores estrangeiros ao país como parte daquele processo. Mesmo que pra isso fosse necessário os clubes do país gastarem fortunas nos salários desses jogadores. E assim, oferecer salários astronômicos pros jogadores estrangeiros era algo que era absolutamente aceitável. Visto que não seria qualquer jogador que largaria, de repente, o alto nível do futebol europeu pra jogar na China. Ou então largaria um time de ponta do Brasil pra jogar na China. Então, eles sabiam que pela dificuldade em seduzir esportivamente, eles teriam que seduzir esses jogadores com o dinheiro. Por alguns anos, isso funcionou perfeitamente. Os clubes realmente ofereceram valores fora da realidade pra muitos jogadores. Especialmente pra brasileiros. Eles não economizaram. Levaram brasileiros que eram destaque do Brasil, outros que não eram destaque. Contrataram jogadores brasileiros que estavam até no futebol europeu. O investimento em brasileiros foi pesado. E muitos desses brasileiros nem cumpriam, às vezes, o contrato inteiro. Então, eles assinavam, por exemplo, 4, 5 anos de contrato e cumpriam 1 ou 2. Só que, essas 1, 2 temporadas que esses jogadores ficavam, já era mais do que suficiente pra garantir financeiramente as próximas gerações das famílias deles. Alguns jogadores brasileiros se tornaram os mais bem pagos do mundo com as fortunas proporcionadas pelo futebol chinês. Aqui tem dois casos a serem destacados de jogadores que atuavam no mesmo time. São eles os brasileiros Oscar, que segue na China até hoje, e o Hulk, atacante, que hoje em dia está no Atlético Mineiro. Os dois jogavam pelo Xangai SIPG. O Hulk acabou entrando no top 20 de jogadores mais bem pagos do mundo e o Oscar está até hoje dentro do top 10. Então, acabou que as pessoas olhavam o top 20 dos jogadores mais bem pagos do mundo e estavam lá várias estrelas do futebol europeu e lá, meio que sobrando, o Oscar e o Hulk. Outros brasileiros foram à China e por lá se tornaram ídolos por tudo o que fizeram. Esses jogadores que se tornaram ídolos foram aqueles que acabaram não ficando só uma ou duas temporadas. Eles ficaram mais tempo, ganharam títulos e mostraram também uma qualidade técnica acima da média. Então, nisso entram os próprios Oscar e Hulk, entra Paulinho, Ricardo Goulart, Anderson Talisca, Aloysio Boi Bandido e Elkisson. Alguns desses jogadores, por exemplo, como Aloysio Boi Bandido, Elkisson, nem chegaram a ser grandes destaques aqui no futebol brasileiro, mas na China fizeram seus nomes. Além de ter tido vários jogadores brasileiros no país, a China começou a ver seus clubes prosperarem na própria Ásia de uma maneira geral, com os times nacionais vencendo, por exemplo, a Liga dos Campeões da Ásia e disputando o Mundial de Clubes com times da Europa. Só vocês se lembrarem, por exemplo, que na semifinal do Mundial de 2015, antes do Barcelona fazer a final com o River Plate, eles fazem a final com o Guangzhou Evergrande. As fortunas da China não seduziram apenas os jogadores, isso é algo que muita gente não se lembra. Só que isso também acabou chegando até os treinadores. E nomes que já foram campeões aqui no Brasil, como Felipão, Cuca, Mano Menezes, também foram ganhar os seus milhões na Ásia. Toda essa história de fortunas pagas a treinadores, pagas a jogadores, essa história começou a mudar na época da pandemia, com a crise do C19 se iniciando exatamente na China, fazendo com que o futebol chinês fosse rapidamente afetado. O futebol chinês foi o primeiro futebol do mundo em que os jogadores começaram a ter que ficar em casa, não sabiam como seria o calendário deles ali em diante, tudo por conta da pandemia. Então isso foi um primeiro fator que motivou muitos jogadores a buscarem a rescisão de seus contratos para que eles fossem embora. Só que essa não foi a maior razão. Os times da China, em sua maioria, eram financiados por grandes empresas. Posso dar um exemplo aqui para vocês. O Guangzhou Evergrande, que foi um time que foi campeão da Champions Asiática. Eles, por exemplo, eram financiados pela construtora Evergrande. Então geralmente quem financiava o time, lhe dava o nome. Então o time que era o Guangzhou Futebol Clube, virou o Guangzhou Evergrande. Então era com o apoio dessas empresas, como construtoras, donas de shoppings, que os times conseguiam fazer as suas contratações, e alguns deles terem tantos jogadores caros ao mesmo tempo. Aí que entra a situação da pandemia. Com a crise da pandemia, a moeda da China, o Yuan, sofreu uma desvalorização em comparação com o dólar. E o governo fechou o cerco para as empresas que tinham muitas dívidas. Nisso, várias delas eram equipes que financiavam clubes de futebol. Isso acabou gerando um efeito cascata, onde o governo cobrava essas empresas que deviam, e essas empresas financiavam os clubes. Então as empresas começaram a falir, e os clubes começaram a falir junto com as empresas. Acabou ficando claro que, sem financiamento dessas empresas, era impossível os clubes manterem por conta própria os salários absurdos desses jogadores. Começaram a voltar para o futebol brasileiro, ou procurar outros mercados milionários, como o mundo árabe. Nisso tem alguns exemplos a se citar. Se você pega, por exemplo, os jogadores que voltaram para o Brasil, você vai ver, por exemplo, o Renato Augusto, que agora está no Corinthians. Antes, na China, ele jogava pelo Beijing Goan. Agora, em caso de jogador que foi jogar no mundo árabe, temos o Talisca, que era um jogador até cotado para futebol europeu, mas quando saiu da China, foi jogar agora no Alnasser, que é o mesmo time do Cristiano Ronaldo. Quando surgiu todo esse problema de clubes falirem, alguns jogadores até tentaram permanecer por um tempo na China. Mas quando eles viram os atrasos de salários que começaram a acontecer, eles também acabaram deixando o país. Além de toda essa situação, o governo deixou de lado, pelo menos por enquanto, o sonho de vencer a Copa do Mundo, e parou de fomentar o futebol nacional, parando também de incentivar os altos investimentos que aconteciam antes, argumentando que havia chegado o momento de focar no desenvolvimento dos próprios jogadores chineses. Ou seja, esqueçam os estrangeiros, esqueçam as fortunas, trabalhem muito mais, categoria de base. Desde 2021, o governo chinês estipulou também um teto salarial justamente para evitar as contratações astronômicas que aconteciam no país anteriormente. Isso também foi um fator determinante para que muitos jogadores fossem embora, visto que eles estavam na China, nada por questão esportiva, e sim, apenas pela grana. Hoje, uma rara exceção no futebol chinês acaba sendo o meia brasileiro Oscar, que segue lá, mesmo com toda essa história, e hoje ele joga pelo Shanghai Port, que é o antigo Shanghai SIPG. E ainda, o Oscar é hoje o oitavo jogador mais bem pago do mundo, ganhando 24 milhões de euros por ano. Como eu disse, ele é uma raríssima exceção. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Depois de toda essa era rodeada de grana, você acha que algum dia a China vai conseguir fomentar o seu futebol nacional ao ponto de conseguir ter, por exemplo, uma seleção competitiva e disputar a Copa do Mundo? Comenta aí qual é a sua opinião que eu quero muito ver o que você pensa. Então, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, me siga também nas minhas redes sociais. Beleza? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wainer aqui, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena de São Paulo